Música Cartografia, geografia e história. Trabalhar a relação entre essas áreas é um dos principais objetivos do projeto de extensão Praticando Geografia, desenvolvido aqui no Campus Litoral Norte. O projeto envolve a formação de professores, produção de material didático e trabalho de prática de ensino. Primeiro, eu acho que é importante colocar que uma boa parte dos projetos de extensão, eles estão na URGS, não vou dizer por todos, mas a leitura que a gente faz, uma leitura inclusive política, eles estão muito ancorados na realidade social. Como pensar a extensão a partir da realidade social, se não for do lugar onde a gente trabalha? Então, como professora do litoral, o compromisso de trabalhar essa extensão no chão do litoral. E desde 2018 a gente vem trabalhando via projeto de extensão para discutir a relação entre a cartografia escolar, o processo de apropriação territorial e uma leitura histórico-geográfica da região do litoral norte do Rio Grande do Sul. O litoral norte como um todo, bom, o país inteiro como um todo é território de povos indígenas e comunidades tradicionais. No litoral norte não é diferente, nós temos bem próximos aqui retomadas indígenas e temos também o quilombo do Morro Alto, que é um dos maiores quilombos do Rio Grande do Sul, se não o mais antigo. O litoral do Rio Grande do Sul, ele é um litoral camponês, com os povos originários em processo franco de retomada e de reivindicação territorial e com a resistência dos povos quilombolas. O litoral tem o maior quilombo do estado do Rio Grande do Sul no Morro Alto, no litoral norte. E nós compreendemos que é muito importante pensar junto com essas comunidades a produção do conhecimento sobre essa realidade. A aproximação que a gente tem é por entender que a comunidade daqui do litoral é composta, pelo menos com alguma herança, pela comunidade quilombola, pela comunidade indígena. E a partir disso, contar essa história para quem mora mais para a beirada, mais para a beira do mar, é importante para conhecer também a composição, porque muitas famílias se deslocaram da região de Osório, da região de Maquiné e vieram para Tramandaí, Umbé, Capão da Canoa. Isso tudo soma na nossa história e muitas vezes a gente não conhece. Então é claro que o turismo é uma atividade econômica contundente no litoral norte, no litoral do Brasil inteiro. Mas esse turismo tem uma realização a partir de uma perspectiva econômica, sobretudo nos últimos 30, 40 anos da história do Brasil. E você tem aí 500 anos de história dos povos, das comunidades, dos processos de escravização dessas comunidades e mais do que isso, da resistência dessas comunidades em pensar outras formas de vida a partir de outros territórios, de uma outra cultura, mas que vive no tempo histórico que a gente vive e que, portanto, compartilha o mundo que a gente vive. Então o objetivo principal do projeto é, nesse processo de formarmos professores, estarmos próximos às escolas, produzir uma leitura histórico-geográfica crítica do litoral norte do Rio Grande do Sul para a produção de conhecimento a partir do chão da realidade escolar. A ideia é de ensinar novas abordagens pedagógicas de ensino para os docentes de geografia nas escolas em nível de ensino fundamental e médio, para trabalhar a cartografia em sala de aula de uma maneira um pouco diferenciada, enfim, trabalhando com aspectos inovadores, geotecnologias em sala de aula. Bom, eu acho que ele é um projeto desenvolvido a várias mãos. Então, além dos professores, a gente tem a participação dos nossos estudantes, os bolsistas que podem ser remunerados ou voluntários, então a gente tem as duas categorias de bolsistas. E eu acho que o mais interessante é que o projeto traz a participação dos docentes da rede municipal, da rede escolar. E esse intercâmbio é muito legal porque são eles que nos trazem as demandas, as necessidades deles e, consequentemente, isso acaba contribuindo para a gente, muitas vezes, direcionar ou, eventualmente, redirecionar os objetivos do projeto. Então, esse intercâmbio que a gente tem com os professores da rede municipal é muito importante. Uma das principais ações que o projeto desenvolve é a contação de histórias em escolas na região. Hoje, viemos até uma delas acompanhar esse trabalho, que foi feito a partir do livro Beira Mar, Beira Amor, Memórias, Flores e Ventos. Essa atividade foi realizada em parceria com outro projeto de extensão da Universidade, o Quem Conta um Conto, do Instituto de Letras. Beira Mar, Beira Amor, Memórias, Flores e Ventos é um presente. Eu sempre quis escrever literatura voltada para as crianças, mas nunca tive a possibilidade, a oportunidade e também não tenho essa experiência. Mas as próprias escolas foram apresentando essa necessidade de escrever uma literatura para as crianças a partir da realidade das crianças. Então, a Cíntia, a partir do projeto que ela desenvolve, ela tinha um texto inicial, um texto base, e ela conversou comigo, então, como é que a gente poderia fazer para transformar esse texto num livro? Porque ela comentou que existia muito interesse, muito desejo das professoras nas escolas onde ela estava trabalhando de ter materiais que pudessem trazer um pouco da história do litoral norte. trazer um pouco dessas memórias que estavam surgindo no projeto. Quando surgiu o convite do livro para a Maíra, ela me convidou para fazer essa leitura e, a partir da leitura, nós passamos também a escrever juntas. Então, houve um convite da Cíntia, chamou a Maíra para poder começar a escrever para a infância, a Maíra me chamou também pela minha experiência com a literatura para a infância e se juntaram o Celso e o Roberto, os ilustradores, e virou um grande encontro de amigos para que nascesse o Beramar Beramor. E aí, de uma forma muito breve, eu fui escutando a história das crianças de muitas situações e fui compreendendo essa relação entre o morro e a praia. Nós reunimos esses relatos, recorremos várias vezes os textos e passamos, então, a tentar elaborar um texto para a infância, um texto que as crianças tirassem das estantes, tivessem prazer de olhar e que não fosse só um texto informativo, que também tem seu valor e a sua função, mas o nosso objetivo era que elas pudessem se identificar. Começamos a pensar uma história, conversar, criar os personagens, e eu acho que foi quase que numa tarde ou duas tardes a gente escreveu a ideia central do livro. E aí a história é uma história que traz duas crianças com diferentes tempos históricos e que estão conectadas pela ancestralidade. Então, o Júlio e a Luísa, eles são fruto de um encontro histórico e da continuidade da própria história. Oi, tudo bem? Sou o Júlio e tenho 10 anos. Moro com a minha família no quilombo Morro Alto, que fica entre Osório e Maquiné. Conhecem? É um lugar mágico. Somos uma comunidade muito unida. Plantamos, pescamos, construímos nossas casas. Cada um colabora com o que pode. O quilombo é o espaço em que viveram meus tataravós, bisavós, avós e agora eu e meus pais. Aqui somos muitos. Eu sou a Luísa e tenho 11 anos. Estão vendo essa foto? Eu a encontrei numa caixa cheia de coisas que a mamãe deixa no guarda-roupa. É o meu vô Júlio. Ele é pai da minha mãe. Ele era pescador. Nessa foto, ele ainda é um menino. Ele parece um menininho mais novo do que eu. Vocês não acham? Tem tanta coisa nessa caixa. Parece mais um baú de tesouro. Vocês já encontraram tesouros preciosos em casa? Então, além da questão dos quilombos, da parte histórica, das colônias de pescadores, a gente trabalhou muitos elementos da transformação daquela paisagem. A questão, principalmente, que a Luísa observa muito, a questão da mudança de Tramandaí no período do verão para o período onde não tem veranistas. Então, que isso, inclusive, impacta no tipo de trabalho dos seus pais. Então, o livro foi construído muito a partir desse tipo de observação, que também eram observações das crianças, porque as crianças traziam isso. E aí a gente discutiu, inclusive, com a própria comunidade quilombola de Morro Alto, como é que eles avaliavam esse livro que vem de uma história contada, não pelo morro, mas pela praia, e de uma história contada de uma forma não consciente, mas que está nas entrelinhas da vida cotidiana dessas crianças, que são netos, bisnetos, tataranetos de quilombolas, descendentes de quilombolas do Morro Alto, com migrantes europeus e também de guaranis, de indígenas. E nos preocupou que essas crianças, que essa história fosse contada da perspectiva das crianças e que essas crianças não fossem a representação do colonizador. Porque nós contávamos a história de um lugar e nós poderíamos, a gente conversou muito sobre isso, nós poderíamos ter escolhido um menino branco, em vez do Júlio, para contar a história de Osório, dessa parte histórica. Mas nós tínhamos consciência que se escolhêssemos um outro personagem, ele contaria de um outro lugar. E a partir disso, foi dialogado com a comunidade quilombola a importância de se contar essa história e também o porquê de estarmos ali. Tudo com aproximação da comunidade, com o grupo, porque senão não teria esse retorno e essa validação por parte deles também. Nesse momento a gente está no momento de uma outra parceria com a professora Ana Tetamanzi, do grupo Quem Conta um Conto, que é contar essa história. E ao contar essa história, fazer esse looping, que é escutamos histórias, escrevemos e estamos recontando a história com outros elementos da própria história para estimular esse ato contínuo de contar as histórias e de não apenas valorizar a memória, mas compreender que a memória é fundamento da resistência, da luta e sempre, do futuro. Foi muito bom ter essa possibilidade, porque eu vou ser bem honesta, o que está me emocionando mais é estar vendo como nas escolas, apesar de tudo que a gente ouve dizer sobre a precariedade, sobre a falta de estímulo, sobre os alunos não conseguindo vir às aulas, como a pandemia afetou as relações, eu tenho visto professoras dedicadíssimas, alunos que ficam escutando, que estão atentos, que interagem. Eu não sabia muito bem o que eu ia encontrar, porque eu já tive mais presente em escolas com o grupo de contadores, como eu disse, desde 2005, a gente já circulou por muitos espaços. Então está sendo algo que está me dando esperança, porque a gente vive um momento bastante difícil no mundo e no país. Quem é professor sabe também do que eu estou falando, no sentido de desacreditarem a nossa profissão e ver nessas escolas professoras muito envolvidas. A gente vai oferecer um curso de formação de contadores para as professoras poderem trabalhar um pouco disso que a gente desenvolve ao longo desses anos, várias pessoas que já passaram no grupo comigo, o que é contar histórias, como a história nos aproxima uns dos outros. Então está sendo, estou bem feliz mesmo, está sendo um momento de voltar a ficar junto. Ela é uma história que são duas histórias, que acontece um encontro em algum momento. Essas personagens têm uma relação, elas atravessam tempo e espaço para construir uma relação. Uma relação de afeto, uma relação literária, uma relação discursiva, uma relação de construção da história, da geografia, da cultura local. E aí essa fica o convite da provocação para que se conheça, então, esse livro, para se saber que encontra esse. E aí eu penso na importância desse livro, que eu também, a gente aceitou participar, porque entendeu que esse livro fazia esse caminho, que era escutar as crianças das escolas, reconhecer essa demanda ou essa necessidade de pensar o que é o litoral, como as pessoas do quilombo, do morro, às vezes estão no litoral e fazer reconexões. E eu acho que as histórias podem ser, as histórias, a imaginação, a arte, a música, o livro, serem esse caminho de mediação. Então, também eu gostei disso que tinha no livro, da gente sentir que a gente está, de alguma maneira, intervindo, no bom sentido, de intervenção, algo ativo, nesse processo que acontece no Brasil inteiro, das pessoas revisitarem as suas ancestralidades, as suas histórias, sobretudo desses lugares que costumam ser silenciados, as histórias que a gente não costuma ver nos livros didáticos. E, às vezes, elas estão tão perto das pessoas e as pessoas não se dão conta, como a gente tem visto nas escolas. Conhece, sabe o que é um quilombo? Já foi na praia? Conhece a coruja buraqueira? Então, coisas que seriam homens e, às vezes, estão tão distantes. Então, eu gostei também disso, de ver a contação como um instrumento educativo, formativo e fazer acreditar nesses encontros de mundos. É por isso que eu estou aqui. Um dos focos do projeto Praticando Geografia é a elaboração de atos escolares. Essa iniciativa surgiu a partir da carência de uma cartografia própria do litoral norte e procura desenvolver um trabalho plural e participativo com toda a comunidade escolar. Até os anos 70 e até o começo dos anos 80, tudo aquilo que tinha de produção, sobretudo de mapas no Brasil, era fruto de tradições em relação a materiais didáticos. Então, atos escolares, muitos eram tradições. Então, nós tivemos um avanço significativo na produção do material didático, mas mais do que isso, num processo de apropriação do conhecimento da representação espacial e, portanto, da linguagem cartográfica e, portanto, dos diferentes produtos de representação do espaço a partir da cartografia. O mapa, a maquete, a carta, o atlas, a leitura das imagens de satélite. Então, a gente tem um avanço no sentido de se apropriar das técnicas de representação do espaço, dos produtos cartográficos, mas também dos processos de produção do mapa. Então, isso é importante por quê? Porque um mapa tem que ser entendido como um espaço de representação e a possibilidade de uma representação do espaço. E que, portanto, ele é um processo que exige dois grandes momentos de aprendizagem, que é a leitura e a produção do mapa. Então, os atlas escolares municipais, eles são uma experiência que vem para construir com professores do município, uma leitura histórico-geográfica do município no processo de produção dessas representações, que coloca esses professores, na relação dos seus estudantes, nesse processo de leitura e de produção do mapa. A gente, já na segunda edição, começou a elaborar a ideia de construir um atlas litoral norte, muito em cima da demanda que a gente verificou, que existe uma certa carência de mapas construídos especificamente para a realidade do litoral norte. Não temos uma cartografia disponível e acessível para as escolas municipais. Então, já há três anos atrás, a gente iniciou a elaboração de um atlas escolar. A ideia é trabalhar com múltiplos temas da geografia, uso e cobertura da terra, hidrografia, aspectos relacionados à gestão costeira, saneamento básico, vegetação, enfim, múltiplos temas. A ideia do atlas é elaborar esses mapas para um conjunto de três municípios dos arredores do campo do litoral norte, que seria, então, Tramandaí, Embé e Osório. É também que esses mapas contem com a colaboração dos próprios docentes da educação básica. A gente tem uma reunião inicial com os docentes, os discentes e técnicos que contribuem na elaboração do atlas. E o que acaba acontecendo? Primeiro, a gente vai definir os temas que a gente vai abordar. A partir disso, a gente vai começar a buscar as fontes de pesquisa, ou seja, quais serão as bases cartográficas que a gente vai utilizar na preparação desses mapas. E aí, em seguida, a gente faz uma divisão de tarefas. Qual o bolsista que vai ficar com cada área, com cada tema. E, a partir daí, a gente tem um acompanhamento periódico, com reuniões, onde a gente vai indagando o bolsista de eventuais dificuldades, eventuais problemas que vão acontecendo ao longo dessa elaboração. Mas o que é o diferencial do nosso atlas é justamente a participação da comunidade escolar, principalmente na figura dos professores. É recorrente a realização de reuniões para a gente debater aspectos da simbologia, dos mapas, das cores que a gente vai utilizar em cada uma das páginas desse futuro atlas. Assim como o detalhamento das informações, até mesmo questões como para onde a gente vai colocar o oceano orientado na folha do futuro atlas a ser impresso. Então, está sendo um projeto realizado a muitas mãos, pelo menos três professores envolvidos, tem técnicos do campus Litoral Norte que nos auxiliam nisso. Eu acho que a ideia do atlas é, pela primeira vez, trazer esse olhar de especialistas mais detidos sobre o Litoral Norte do Rio Grande do Sul, algo que praticamente não se tem notícia que tenha sido feito anteriormente. E, dessa forma, começar a construir um material que vai um pouco ao encontro da ideia do que é chamado de cartografia participativa. O que é essa cartografia participativa? A gente vai trabalhar justamente com povos originários ou com quilombolas, enfim, na tentativa de construir uma representação espacial na qual eles se enxerguem representados. O que não acontece normalmente com um atlas mais tradicional que você vai comprar numa livraria, enfim. Então, esse atlas sendo construído em conjunto com a comunidade, traz uma visão mais realista, não só para os próprios pesquisadores, que futuramente vão poder utilizar esse material nas suas pesquisas, como também para as próprias pessoas e os próprios alunos que futuramente vão utilizar isso nas escolas, se verem representados ali e não se verem muitas vezes descolados dessa realidade que está representada no atlas. Então, a ideia é que a gente tenha mapas que não existem nessa leitura histórico-geográfica crítica do litoral e provoque as crianças, os professores, a fazerem mapeamentos que estejam coladas às necessidades e os questionamentos da realidade espacial. Então, por exemplo, vamos discutir o processo de saneamento básico da cidade. A gente pega lá o mapa da hidrografia, a gente pega o mapa da geologia e da geomorfologia, a gente compreende as estruturas de paisagem, aí a gente olha para o asfaltamento, pensa na captação de água e vai produzir um mapa para discutir, por exemplo, as condições da infraestrutura da cidade. O atlas, após ele estar concluído, ele ainda está em execução, assim que ele estiver concluído, impresso e assim que ele for distribuído às escolas, a gente pensa que ele vai realmente enriquecer bastante. Hoje, a gente praticamente não tem um material dedicado ao litoral norte. A gente encontra diversos mapas na web, na internet, mas tudo isso está fragmentado, em diferentes artigos, em diferentes relatórios técnicos, mas não existe um material didático de mapas digitais compilados num único documento para ser utilizado em sala de aula. Então, acredito que vai ser um grande avanço para os professores da rede básica ter esse material disponível. A participação do aluno acaba ficando marcada e acaba ficando enriquecida na sua formação, justamente no momento que a universidade, como um todo, está discutindo a curricularização da extensão. Então, praticamente todos os cursos da universidade, obrigatoriamente, vão ter que incorporar uma carga horária de extensão, seja nas suas disciplinas, seja em ações ou projetos voltados a isso. E esse projeto faz justamente com que o aluno, ele não saia da academia como normalmente ele sairia, com uma ótima formação teórica, uma ótima formação metodológica, mas muitas vezes descolado da realidade. Então, no momento que ele já está participando de reuniões com os professores das escolas, com os alunos, muitas vezes participando da aplicação, participando de oficinas que nós fazemos para a formação e aperfeiçoamento desses docentes, ele já começa a ser integrado nessa realidade que, no futuro, ele mesmo vai vivenciar, até porque muitos desses estudantes são da licenciatura em geografia, ou seja, são futuros professores que vão sair para o mercado de trabalho em alguns semestres ou alguns anos. Em primeiro lugar, praticando geografia, além de ser essa questão de trabalhar com mapas, só contribuir com esse conjunto de mapas, ele também permite o diálogo com os professores e com os estudantes, para que a gente consiga ter uma leitura diferente da realidade local. Quem vive no bairro, quem vive na cidade, daquele município que a gente está estudando, consegue ter uma diferente percepção daquele espaço. Então, é uma etapa que humaniza muito o projeto. Então, a gente acaba se aproximando de diferentes formas, não só essa questão acadêmica com professores e estudantes, mas também com a realidade do cotidiano, do vivido mesmo, daquele grupo que a gente está dialogando. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto